Olá amigos, bom dia, tudo bem? Mais uma segunda-feira, mais um dia especial para nós e eu quero desejar de antemão um dia abençoado para você. Bom, não estou aí como vocês podem ver, mas estou aqui como também vocês podem ver. E eu quero também abrir a Bíblia com você e refletir na Palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem feito tudo o que você pode fazer? Tudo aquilo que você tem condições de fazer, você tem feito? Tem um texto na Bíblia, em Tiago, capítulo 17, que diz que quando eu sei o bem que eu devo fazer e não faço, eu cometo o pecado. Isso é muito forte, porque eu olho para a minha vida e percebo que existem muitas coisas que eu poderia fazer e eu acabo não fazendo. Ou que eu poderia tomar uma atitude e decisão diferente e eu acabo tomando a atitude e a decisão errada. Paulo viveu isso. Paulo, em Romano 7, ele fala que ele tem uma luta com ele mesmo. E ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Deixa eu fazer a pergunta novamente. Você hoje está fazendo tudo o que você pode? Tudo o que você sabe que é bom? Aquele bem que você sabe que tem que fazer tanto para você quanto para as pessoas, você está conseguindo fazer? Isso é uma inquietação do meu coração e talvez seja do seu também. A gente perceber que a gente nunca consegue fazer tudo aquilo que a gente pode fazer. Isso é muito difícil. No livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele tem um pensamento muito, muito significativo para essa nossa reflexão. Ele fala que um homem, ele só sabe quão mal ele é quando ele se esforça muito para tentar ser bom. É diante dessa ideia de lutar para fazer o bem que, inevitavelmente, nós começamos a perceber como nós somos falhos, como nós somos fracos, como nós somos terrivelmente maus. Em contrapartida, ele também aponta que as pessoas maldosas, dada a inexistência desse contraste, são as que menos entendem sobre a maldade. Porque simplesmente elas o vivem naturalmente. Agora, quando eu me oponho, quando eu quero fazer diferente, eu começo a descobrir como minha natureza é inclinada a ser ruim, a ser mal. Isso me conforta, por um lado, pois eu percebo que, inevitavelmente, nesse ponto, eu preciso de algo muito superior a mim, para que eu possa, então, estar salvo ou viver plenamente. Mas me leva a uma responsabilidade muito séria em saber que, se, de fato, eu quero fazer o bem, eu sempre vou perceber a minha ineficaz capacidade de praticar o que é bom. Mas a Bíblia ainda continua aqui dizendo que, Tiago dizendo para mim, que o bem que eu tenho que fazer e não faço, eu estou pecando. Como fazer isso, então? Amigos, é porque a grande essência dessa ideia é que Tiago fala, não desista de praticar o bem. Não desista de fazer o bem. Corra atrás do que é bom. Busque fazer o que é bom. Estabeleça o que é certo. Porque quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você tentar fazer o que é bom e você tentar ajudar o próximo, fazer o que é bom para a sua saúde, para a sua mente, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, para as situações ao seu redor. Sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que você não é uma pessoa boa. Essa é a ideia. E aí você fala, Diego, mas onde está a esperança nisso? A esperança está que quando você descobre que você não é uma pessoa boa, só há uma possibilidade de você conseguir conviver consigo mesmo, que é olhando para o que Jesus fala e diz o seguinte, eu amo você por você, a despeito de suas ações, tanto boas quanto erradas. E a graça de Cristo parece que então se intensifica na minha vida. Você sabe o que é graça? Graça é algo que Jesus faz por nós, sem que a gente mereça. Vários textos na Bíblia, como o livro de Efésios, por exemplo, no capítulo 2, versos 8 e 9, ele fala que a salvação não vem por obras, para que a gente não se vanglorie. Eu não sei se você já viu algumas pessoas que... Eu já tive alguns amigos que falaram isso para mim, e eles disseram para mim assim, Diego, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso me relacionar com Deus, porque, de fato, eu tenho Deus dentro de mim, eu faço boas obras, eu pratico caridade, eu faço boas coisas. Então, eu não preciso ter uma vida totalmente relacionada às coisas de Deus, porque eu, naturalmente, eu faço essas coisas, eu vivo essas coisas. Então, eu falo para você uma coisa, é nesse ponto que a gente começa a perceber que isso não se encaixa muito bem, isso não tem um embasamento muito forte. Deus não está preocupado nem com as minhas atitudes ruins, nem com as minhas boas. De fato, quando Ele fez o que fez por mim e por você, Ele fez pelo que nós somos, porque somos Suas criaturas, porque nós somos Seus filhos. Entende? É como você... Você ama o seu filho, você ama alguma pessoa, independente das coisas ruins que ela faz, lógico, que as coisas ruins te entristecem, e as coisas boas te alegram, mas o seu amor está muito além. Eu olho minha filha, quando ela erra, eu continuo amando. Quando ela acerta, eu continuo amando. Não meramente por suas próprias ações, para que você se sinta bem, que você é uma pessoa boazinha. Não. Busque fazer o que é bom, para que você descubra, através de quão você é mal, o quanto você precisa de um Criador, e principalmente de um Salvador. Quanto você precisa da graça de Jesus, que não é por suas próprias ações que Ele vai te amar mais ou vai te salvar, mas é por causa dEle e o que Ele sente por você. Por isso que Colossenses, Paulo, no capítulo 3, no verso 23, Ele fala, tudo o quanto vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Busque, se empenhe. E, finalizando com o texto que nós começamos, quando você sabe o bem que deve fazer, faça. Não para que você seja uma pessoa boazinha pelas ações, mas para que você descubra quão necessitado você é da presença, da salvação e da graça de Cristo. Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja um dia de aprendizado, de reflexão pessoal, e que todos esses momentos que você vai viver aqui, você encontre-se consigo mesmo, compreenda-se, e veja o quanto você necessita de um relacionamento profundo com o seu Deus. Um forte abraço. Depois da oração, não esqueça dos abraços. Quero que você deseje um dia feliz para a pessoa que está perto de você, e convido você agora a orar comigo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, porque através dessas atividades e das nossas ações positivas, que o Senhor espera que façamos, o objetivo é revelar em nós a nossa deficiência dessa bondade, a nossa necessidade da sua graça. e automaticamente nós então virarmos a nossa atenção ao Senhor e buscarmos o Senhor. Por favor, Deus, abençoe o nosso dia, o dia dessas pessoas que estão aqui conosco hoje, que seja um dia de grandes bênçãos e que elas se conheçam ainda mais, e que elas reflitam sobre esses aprendizados novos que elas estão tendo em diversas áreas da sua vida. Muito obrigado. Nós, essa oração, Senhor, estamos dirigindo a Ti com muito respeito em nome de Cristo, pois o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus que nos ama incondicionalmente. Muito obrigado. Amém, Senhor.